E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo as comidas de ruas mais nojentas da Índia. Você comeria isso? Vamos ver. Você tava cantando isso? Não. É boa, não? Já falei bastante sobre a Índia aqui no canal. Esse TikTok da Índia é bom. Um país que é um inicio favelão onde as pessoas acreditam em milhões de deuses e tomam um banheiro que vala por acharem sagrado. Nossa, gente. Mas é um país de pessoas fantásticas. É mesmo, eles dançam bem pra caramba. Mas uma coisa que nunca comentei foi sobre a comida indiana. E meu amigo, é de uma porquice que vocês não vão acreditar. Não. Eles preparam os alimentos pelas ruas imundas que aqui até os ratos morrem de leptospirose. Só que eu não piso jamais e nem experimentaria qualquer coisa nesse lugar. Então resolvi mandar lá pra Índia um enviado. O cara jogou o pão ali dentro. Oi, tô aqui sim. Tá com seguro de vida em dia? Tá, tá tudo em dia. Então vamos lá. O que é isso? Esse mapa tá errado. Tá errado, tá errado. Oxe, parece o Brasil. Ah, né, isso já vai ter sagrado. Mas isso devia ter um tempo, é, né? Eu devia morar na rua. Como foi o seu dia indiano? Ah, como é do lixo. Parece um cativeiro, cheio de infiltração e um cheiro miserável de cadáver mofado há 20 dias. Então me encontrei com o meu guia, o indiano chamado Jalim Habe. Yoga, fire! Jalim Habe, então, muito simpático, me trouxerão na tenda dos indianos Litoro e Lifuro, que fazem um bandejão de comida que atrai uma cambada de gente. Parece bem gostoso para ter tanta gente que vem. Esse aí dá pra dar ali? Sim. Olha o panelão. Mas o Jalim Habe me alertou que é bom ter um banheiro por perto, porque a chance de você cagar 4 quilos de bosta mole é enorme. E como é preparado esse bandejão comunitário? Eles preparam o dinho no penico de um obeso. Começam jogando 4 litros de xixi de cachorra no cio. Ah, mano. Ah, mano. É óio. Nossa, esse bolo tá bonita. Pimenta verde, estala hemorróida, lascas da cruz de Cristo e farinha do Himalaia. Era madeira aqui, mano? Não era madeira. Eles adicionam... Não, tá bom, agora tá ótimo. Tô sem ignorar a receita. ...dosa em pó e argamassa de obra. Mistração de idosa em pó é bom. Após misturar tudo, nosso bandejão já tá tomando forma. É verdade. Ó! Só se for de vomito. Então é colocado água de banda e leitinho de texu. Tá mesmo. Só se for de carne e cebola, louca, né? Só tem cebola, tem a dor, né? Então eles jogam o ingrediente principal do prato. Frango. Tá ótimo. 10 quilos de coica de capivara castrada, com fimose e tudo. Mais tarde eu falo desse ingrediente em detalhes. É só frango. E finalmente é colocado 20 quilos de raspa de pé de andarilho, sangue de dromedário, urina de canguru e é tudo misturado. E tá pronto o nosso bebê. É um arrozão? Me entope as veias só de olhar. Mas é bem gostoso, na verdade. Ah, é? Ah, será que tem? Mas e para beber, pois para empurrar essa massa toda, você tem que beber alguma coisa. Tem que beber, nem o frango. Tem alguma bebida aí local para mostrar pra gente. Bom para a minha sorte, do lado da barraca do Letoro e o Lefuru, tinha uma barraquinha onde vendiam uma espécie de shake, que é bem típica aqui na Índia. Ah, esse a gente viu. E é bem popular também, como podemos ver esses vários limpos cavalheiros fazendo fila para tomar o shake. E qual o nome do shake? Segundo o mestre shaker, Kevin Amar, se chama Shake Detona Toba. Não. Kevin Amar. Kevin Amar. Tem cachorro aí. Tudo isso é mais devidamente higienizadas. Tá, tá limpo. É higienizada, tá. Desse outro penico sujo. Adicionam, então, açúcar. Bastante açúcar. E colocam também rejunte de piso para dar uma engrossada na bebida. Eu não sei, mas ele tem muita coisa em pó, né? Até ficar na cor e na consistência do que vai sair de você ardendo minutos depois de ser consumido. Pior que tá mesmo com a cor da hora do jeito que sai, né? Tá com a corzinha do que sai, ó. Por cima ou por baixo? Crack moída, vômito de anão desidratado e um pouco de terra de cemitério. Terra de cemitério, não. Uma verdadeira iguaria indiana... Nossa, que delícia! Olha, esse cemitério tem essa coisa mais... É uma sopa! De vômito, lógico, né? Já imaginava. Depois de ter tomado meu vomitinho com proteínse, tem cebola! Resolvi andar pelas ruas da Índia para conhecer os bairros baixos e fazer a digestão. Ah, mano! E tem bastante coisa curiosa para se ver pelas ruas da Índia. E uma das coisas que encontrei foi essa tímida barraca. E você não vai acreditar quem eu encontrei lá dentro. Quem? É um circo! Spider-Man, Spider-Man, faz o que qualquer um Spider-Man quer. Não acredito. É a Mulher-Aranha. Ela mesma. Acredita que ela se apresenta até os dias de hoje? Fico feliz que elas ainda estão juntas. São irmãs realmente inseparáveis. Ah, cara! Mas logo depois desse passeio me bateu uma baita fome. Mas já você deve estar já cheio de verme na barriga. Então fui ver o que tinha na praça de alimentação. O que tem na praça? E essa minha próxima parada. Hum, está bom. Cardíaca! Ah, mano, eles não estavam fazendo isso no chão, cara. Não, 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 não. Estava até bonito, cara. Um pouco na terra de terreiro de macumba e capim santo. E então eles macetam tudo com as mãos mesmo. O capim santo é pra equilibrar. O capim santo é pra equilibrar. É pra não... Né, Jack? Tá fazendo um chão. E tem que juntar tudinho. Não pode ter nenhum desperdício. Depois com isso é feito bolinhos apertando essa mixórdia. E colocado numa frigideira gigante. Ele é seu olho sujo! Crack da Cracolândia. Não, não. Tudo é feito com muita higiene. Lambeira-cunda da minha gata é mais higiene do que isso. O mestre hamburgueiro Tomely Pica me disse que aprendeu essa receita milenar com o seu avô, Li Rabá. E não parece se queimar com o óleo diesel de caminhão que ferve as carnes e respinga pra todo o lado. E prontinho, está pronto o meu lanche. Te falar que não é muito diferente dos podrão que vende aqui no Brasil. É completo. É, sim. Muito bonito. E entrei no seu táxi para continuar o passeio. O podrão daqui é bom demais. Ele disse que ia me levar para mais longe dos grandes centros aonde tem comidas mais exóticas para eu experimentar. Olha só que gracinha essa moça me mandando beijo. O pessoal daqui é muito amigável. Ela quer uma moeda. Acho que ela está repedindo dinheiro. Eu também acho. Então finalmente chegamos em um lugar aonde meu guia me apresentou essa simpática mulher. A Cove foi. Ó. Está tudo limpinho aí, hein. Não. Dona Evagina. A Dona Evagina. Meu Deus, que diabo é isso? Que isso? É exatamente o que você está pensando. Não estou pensando. Shibiu de vaca. Shibiu? Está aí algo que eu nunca tinha visto. Mas e aí? E por acaso tem gosto de bacalhau? Bacalhau não. Só tem que ter bastante cuidado com a limpeza, pois é uma parte que pode atrair bactérias. E ter um cheiro bem ruim. Vocês entenderam? Eu entendi, eu estou com medo. Por isso se limpa com sal. É os dois furinhos. Dá lá. Fazer uma boa depilação. Sim, porque ninguém merece uma buça cabeluda. Aqui se usa uma faca para tirar os pentelhos mais grossos. E finaliza com uma gilete Mach 3 Turbo. Mano! Ah, não, não, não. Porque é muito chato quando um pentelho fica preso nos dentes. Sei bem como é. Ah, que vídeo que eu estou assistindo. Não, não, não. Uma pausa, uma pausa para a gente... O último vídeo que a gente assistiu desse canal, vocês adoraram. Muita gente xingou a gente. Porque acabou antes do final. Mas, mano, é constrangedor. É divertido. Curioso, né? Eu estou pela parte curiosa, porque eu nunca vi... Eu já vi alguém... Esse vlog da Índia é diferente. Comendo ovos. Esse vlog está diferente. Ovos de boi, né? Vídeo, boi. Mas... Laprecheco? Laprecheco eu nunca vi. Não sei se eu estou curioso ou se eu estou comendo, mas aqui é o ambiente mais limpo que a gente viu até agora no vídeo, né? É, é pior que é, né? Incrivelmente. Estão limpando direitinho, pelo menos. E o outro tempero é outra curiosidade. Coração de galinha d'Angola infartado, salsa e pimenta para deixar a perseguida bem picante. Depois de limpar as mãos suadas com o coco da Praia do Guarujá por cima mesmo, Evagina cortou em fatias e já ficou pronto para servir. Gru? Gru? E aí, você experimentaria uma precheca de vaca? Não, prefiro comer de galinha. Depois de ter comido essa cachuleta, Jalim Rabei me disse que ia me levar numa panificadora. O Românio já que gostei. Panificadora na Alpa. Para de seguir o Jalim Rabei, cara. Porém, o local para o qual Jalim Rabei estava me guiando era tão feio que se assemelhava a uma boca de fumo. Eu estava começando a ficar preocupado que o Jalim Rabei queria era me Jalim Rabar. Até que, graças a Deus, chegamos na panificadora. E o lugar como era? Era um lugar desolador. Que isso? Ai, que nojo. Um lugar completamente imoral. Como se essas pessoas trabalhassem dentro do intestino do diabo. Aqui, a bactéria morre por pegar outra bactéria. E o mosquito morre por pegar. Quem sobrevive a uma mordida disso sobrevive a tudo. Meu Deus, que lugar pavoroso. Em um local que parece que uma baleia com prisão de ventre explodiu, esses profissionais, com o auxílio de uma máquina de moer minério da época de Dom Pedro, colocam a massa de biscoito de touro para bater. Até que fica nessa textura e consistência cremosa de reboco de parede. O cara entrou lá embaixo com o cabelo dele. Não se deixe enganar. Olha o pezão. O chão, assim como o pé e mãos desses trabalhadores, foram devidamente limpos e esterilizados com soda cáustica. Eles recolhem a massa que caiu no chão e acrescentam fertilizante de formiga moída. Isso é verdade. Eles misturam tudo com as mãos. Olha! Parece um índio e procurando comida em um monte de lama. E aí o reboco é colocado num recipiente e batido numa máquina bem limpa. Para eliminar algum possível germe, é colocado ácido sulfúrico e um pouco de petróleo extraído de mastrodonte noruego. Eu acho que é uma cobertura de algum tipo. Após colocado um pouco de câncer em pó, é tudo misturado com as mãos mesmo. Para dar aquele toque, apesar não. Ah, não é bonito. Qualquer uso de utensílio pode tirar o gosto único do bolinho. Pô, mas tudo tem coisa de carreira. Então é colocado numa talha em bolotinhas, iguais a borreiro de cachorro. E finalmente é colocado para assar numa assadeira velha da Alemanha nazista. E horas depois, temos esse delicioso biscoito de búfalo torrado. Deve ser excelente para a saúde. Gostoso de explodir o coração. Mano, parece um bolinho de barro que eu fazia quando era criança. O que? Que apesar do país ser miserável e todo mundo parecer mendigo, a comida aí é bastante abundante e ninguém parece que passa fome. É verdade. Para onde você olha, tem alguma barraquinha vendendo algo. É verdade, comida para todo lado. Parece ter comida em todos os lugares. E tem mesmo. Chega a brotar até do chão. Tem que ser bonito. Do chão. E eu lhe apresento, para finalizar, o famoso purê de minhoca. Ah, não. Ah, sim. Esse prato é ótimo para você soltar um barro daqueles. Isso é o nível mais baixo da alimentação humana. Primeiro, caça as minhocas em algum terreiro. E um macetinho para isso é você fazer o chão vibrar. Olha só a janta vindo até você. Como assim? Depois de juntar bastante, coloque-as numa panela e lave bem as minhocas com água do Rio Ganges. Quando for pescado, é por isso que as galinhas ciscam? Depois de bem lavado, coloque elas num prato e comece a picar as coitadas. Lavou, lavou. Ah, não, mano. Lavou. Pique bastante até virar um patêzinho de minhocas. Ah, não. Olha que delícia. Lembra a papinha de cremogema que eu comia quando criança. Depois, em uma panela, se coloque óleo e coloca alho vietnamita. O óleo tá lindo. Ele vai ter que vergonha de minhoca. Mexa tudo isso e adicione suplemento de cavalo e uma pitadinha de sal a gosto. E já está pronto. Um prato rápido e prático. E para acompanhar essa iguaria, você pode tomar mijo de mula, que combina muito com o prato. Outro excelente acompanhante é giló cru. É só passar no purê de minhoca e se deliciar com essa iguaria. Isso não é bom. Não é possível. Mas tem gosto de terra? Tem gosto gostoso. Sim. É até apetitoso. Mas outra coisa que quero salientar é que eu... Eu... O que que houve? Não sei. O que tá acontecendo? Eu tô passando meio mal. O que é isso, cara? Eu acho que eu... Não, esse vídeo dele tá bom. Esse vídeo tá muito bom. Bom, isso aí é a Índia. Completamente doido. Um país bastante diferente de muita cultura. Apesar das comidas parecerem meio que radioativas, o povo indiano não parece sofrer nenhuma consequência disso. Não, cara. Que isso, cara? São pessoas saudáveis, felizes e muito bonitas. E só nos resta respeitar. E um viva para a Índia. Viva! Mas o pessoal da Índia é bonito. Os vídeos que a gente vê, eles manjam da dancinha também, não? A dancinha é normal. E assim... Você vai ver até o final esse? Ah, meu Deus. É uma bronca, né? Que isso? Que isso? Estão brigando? Ah! Ué? Olha, eu vou te de um minutinho. Ah, eles parecem um pouco muito felizes, né? Acho que é mais que coisa de cultura mesmo, que a gente se assusta. Bom, se gostaram, dêem aquele like padrão e... Gostei, dog. Gostei. Muito bom. Me inscrevi. Faço você o mesmo. E o seguinte, é que eles estão acostumados, mas dá para ver assim que tem ambiente? Que dá para pôr uma mesinha? Não precisa ser no chão do banheiro. Ah, tem um lugar ou outro assim que dá. Que dá, né? É, para dar uma melhorada. Dá para pôr uma luva? Em todos, né? Dá para pôr uma luva. Apesar que, sei lá, acho que como é o costume, né? Mas tipo, aquele cara temperando a comida no chão nojinho? Nojinho. Então. Aquele cara entrando embaixo da máquina para pegar o troco. Mas é que assim, tipo assim, uma criança que cresce, vai dentro de uma casa, dentro do apartamento, e uma criança que cresce na rua, comendo terra, areia, tatu, igual a Aninha comia tatu bolinha. Eu não comia tatu. Essas pessoas que vivem na rua, elas têm muito mais... Resistência. Resistência de corpos. E elas ficam doentes muito difíceis. É verdade, a gente é muito diferente. Eu fico doente com qualquer ventinho. Bateu o vento. Estou espirrando aqui. Tem polinha, eu já estou quase morrendo. E eu sou o quê? Filhinho da vovó. É o filhinho da vovó. E a Aninha, que é cria de rua, não fica doente nunca. É muito difícil ficar doente. Às vezes eu estou doente e não percebo também. Então eu acho que assim, o organismo deles está acostumado, eles estão acostumados. Mas se a gente for para lá, a gente passa mal. o nosso estomaguinho. Eu acho que a gente passa mesmo para o céu. O nosso estomaguinho não está preparado, não. Nós não ganhamos. É, é cultura, né? É cultura. Mas da hora, curioso. Continua sendo o meu jeito. Quer comer sashimi de xeré? Credo, que nojo. Nossa, eu tinha esquecido disso. Amasiado, um beijatante, se quem quando eu... Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto